Nunca pare de lutar O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Numa quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não mais aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar Libera a palavra Vem, sem demora Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora Vem, sem demora Você crê Vem, sem demora E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Usa o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare Nunca pare Nunca pare Nunca pare Nunca pare Em tempos de guerra Nunca pare Libera a palavra O escravo e o descanso A cura recompensa Vem Vem Sem demora O escravo e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escravo e o descanso A cura recompensa Vem Vem O escravo e o descanso Vem Vem Sem demora O escravo e o descanso A cura recompensa A cura recompensa Vem 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 Sem demora Vem 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 O que é isso?